Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte alternativo na TNT Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas É um ensaio de orquestra, os grandes jogadores são sonistas, o técnico é o maestro E todos estão prontos pra executar a obra com a classe habitual Mas sem tanta pressão por causa dos resultados Vai ser uma partida pra se desfrutar, pra curtir as grandes jogadas de cada lado Sanches Goal! O goleiro foi mais esperto do que o goleiro fez uma primeira decisão. O goleiro também tem antevisão de craque. O goleiro imaginou o que o goleiro ia fazer e foi muito bem na bola. Vários passos para fazer a defesa! O goleiro é o goleiro! O goleiro foi mais esperto do goleiro! Só faltou o batedor aparecer com cartagem indicando onde é que ele ia bater a bola. O goleiro foi mais esperto do goleiro! O goleiro foi mais esperto do goleiro! Justiça para o goleiro! O goleiro, gole, gole! O goleiro sacou direitinho para o time de fazer e foi tão muito bem! Haja coração, haja péssimo, forma, haja número para fazer a diferença. Parabéns aos vencedores. Sempre um prazer, até a próxima, amigo.